E aí pessoal da... Daqui é meu... Vip SP Online, olha só hein Tudo bem? Eu sou Dinho Santana, vim mostrar pra vocês um pouco da PMBT, Paul McCartney Brazilian Tributes com o nosso show Paul McCartney Experience Muito bem, aí você fala assim, o que é isso? Será que é um cover? Na verdade é mais do que um cover, a gente diz que é um tribute acting Isso por quê? Porque rola uma preocupação exacerbada Gostaram desse jeito? Quando a gente fala assim, quer dizer que é importante e é o que o nosso show faz A minha ideia quando eu criei isso, lá atrás, em 2009 era fazer com que você tivesse a mesma sensação de estar num show de Paul McCartney Vem cá, lógico, que eu sei que você sabe que eu não sou o Paul e eu sei que você também não é a plateia do Paul Mas vamos fazer uma troca? Você vem pra cá, eu vou ser o Paul e você vai ser a plateia do Paul Então quando eu chegar, grito, você mostrou aí Música Mas o grande lance é você se sentir à vontade, sentir a emoção de um show de Paul McCartney. E isso nossa banda consegue fazer. A CIDADE NO BRASIL A banda também é um espetáculo à parte, todos são multi-instrumentistas. Pra vocês terem uma ideia, eu interpreto o Paul, tem que fazer tudo o que o Paul faz, tocar piano, guitarra, baixo, ukulele, bandolim, e cada um tem que fazer a troca de instrumento que a gente faz. Logicamente tem uma coisa, eu não sou canhoto, então quando você vier aqui não precisa falar assim, ele não é canhoto, eu sei que eu não sou canhoto, tem gente que aponta, Ei, esse cara não é canhoto, é verdade, mas a gente faz o melhor que a gente pode, espero que vocês se divirtam bastante conosco. É isso aí, um beijo pra vocês e let's rock, catch over, coach! Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?